Nós vamos fazer o seguinte, você sabe que nós temos o Instituto Samidana ao nosso lado. E quem tem o Instituto Samidana, pra que vai pensar em Imperial College? Não precisa, não precisa. O cara tem, é. Nós vamos fazer um cálculo. Tem a imagem do jantar? Vamos lá. Calma, Marinho, não fica bravo. Tem? Tem imagem do jantar? Tem o tucano e branco. Aí está o jantar. Veja um prato. Só o vaso que tem lá. Não, 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 não. Aquilo é um... Urna funerária. Não, não. Não é, não. Para ir pra mim, é uma arma. Calma. É onde o Temer dorme. Esse, esse... O Temer. E o Temer de novo. Duas vezes o Temer. É um prato com detalhes em ouro. Exato. Jarra de prata. Nós fizemos um cálculo. Nós fizemos um cálculo nessa mesa, do PIB dessa mesa. Quanto vale a mesa? Achei que era a idade. Essa mesa, se você juntar o PIB, você compra alguns países africanos. Se eu não me engano, está Jorge Paulo Leman. Jorge Paulo Leman, 15 bi de dólar. Só ele. Então é o seguinte. Isso é mentira. Não, não compra país. Nós vamos fazer um cálculo aqui. Compra Venezuela fácil. Eu já pedi. Não, Venezuela não. É muito petróleo. Países africanos compram fácilmente. Eu gostei do jantar. Não é, Samy? Alguns países há possibilidade. Eu acho que compra, principalmente o Jorge Paulo Leman, 15 bi de dólares. 15 bi de dólares. Sim. Então, quer dizer, nós temos essa mesa. O André Marinho, evidentemente, estava convidado. Brilhante na imitação. Brilhante em mente. É. Foi usado. Foi usado. Sim, como um... Foi usado como um chacota. É. Com chacota. Mas... Com a sua visão. Não, não. Pela rede social. A rede social falou. É. Eu sou um bolsonarista. Esse aqui é medalha de honra para mim. Então, por favor, mais uma vez essa imagem. Olha que bonito. Vejam essa imagem. Vejam o PIB. Olha o Tero. Olha a elegância. Isso aqui é italiano. Olha a elegância. Eu gostei muito porque lembrou a torcida do Santos ali também. Olha. Olha. Não é torcida do Santos. Eu gosto de falar assim. Eu gosto de ser o Temer 12. É o Temer. E o Temer de novo. 50 tons de Temer. Tem dois Temer ali. Deixa eu falar para você. Deixa eu falar para você uma coisa. Preste atenção. Preste atenção. Não é? Era um bingo. Preste atenção. E a gente? Essa mesa que aí está. Aliás, muito simpática. Eu não conheço todos. Dá 1.700 anos todo mundo. Essa não faz gracinha, não. Não fica zoando. Não, olha o Temer duas vezes. Muito bom. Não fica zoando. Olha, Gordão, só para você ter uma ideia. Dá para comprar o PIB de Guiné, de Benin, do Gabão, da Palestina, da Albânia, de Malta, de Mozambique, da Jamaica, Madagascar e até o Haiti, cara, individualmente. Ele pode falar assim. Eu quero esse país por um ano. Ele vai lá e compra. No débito. Então, vamos respeitar. No Pix. No Pix. Ele manda no Pix. É fake news isso daí. Então, é o seguinte, Marinho. Jantar show. Essa imagem. Você inclusive foi trending topics. Eu estou sabendo. Estou sabendo. Foi. Mas olha, minha gente. Você foi trending topics. Em relação à política, você tem duas opções, rir ou chorar. Eu decidi rir e fazer graça. Tem alguns momentos aqui que eu estou na função de comentarista político também. Você tem que ter relacionamentos. E era só mais um evento social. Não, não. Relacionamentos. Você é o nosso convidado. Não, Marinho. Eu vou dizer uma coisa para você. Não temos nem roupa para ir. Não, mas o Enílio... Eu não tenho... O paletó que eu tenho... O paletó que eu tenho é o que eu ia nos processos. Eu tinha um pânico na TV. Que não tem a bainha, meio solta a calça. Eu tenho um marrom. Você coloca uma pita crepe. Agora eu vou falar. Vou ser honesto. Da Colombo. Eu tenho dois da Colombo. Isso. Foram três parcelas. Você compra em três, três vezes. Três vezes, né? E eu não tenho a menor condição. Não, mas... Eu não tenho a menor condição. Na época era 3 de 33. A gente só precisa da sua... Era 3 de 33. A sua presença brilhantando. Da Colombo. Empore o Colombo. Ele usava na gravação o terno do enterro de anão. Eu usei no enterro de anão. Era o mesmo. Eu usava nos processos aqui que eu ia no Ministério Público. Porque eles me chamavam. Só mudava a gravata só. Era o mesmo. Era do acervo da Band. Tava escrito Neto. Não, não. Não, não. Não, não fazia. Com canetinho. 3 de 33. Era meu. Era meu. Eu comprei. Eu tinha um marrom e um azul marinho. Um marrom eu lembro. E no seu casamento... É. No seu casamento eu precisei comprar o mais caro. Que custou um absurdo. Porque eu fiquei revoltado. Mas o marinho... Mas, deixando de lado. Temos o assunto principal da mesa. Deixando de lado essas coisas... Não, tem que rir pra não chorar. Tem que... Os mesmos bolsonenses que vêm aqui, eu tento manter uma emoção cordial. Uma linha direta. E tento cultivar os bons relacionamentos. É assim que se faz a política com o P maiúsculo. Não que eu seja político, mas você só tem que estar lá conversando, sabendo das internas. Se informando. Eu sugiro a todos vocês cultivarem os bons laços aí. Estarem por dentro. Mas, ô marinho, eu quero dizer... E ri, e ri. E ele foi o único que teve a oportunidade... Não pode se levar tão a sério, minha gente. Não se leve então a sério. Ele conseguiu fazer uma pena com o tempo. Não se leve então a sério. Não, pera lá. Pô, ele... Põe o PIB. O Dória foi alijado. Essa mesa que aí está... Daí bajes, velho. Vamos lá. Samidana, devemos respeitar. Olha lá. Sim. Doutor Brown... Lembra que eu falei de Seychelles? Sim. Seychelles tem um PIB de um bilhão. O Jorge Paulo Leman pode comprar 15 anos de Seychelles. Essa mesa que aí está... Só o Jorge Paulo. Só ele. Tem um que não tá gostando, tá com a mão no queixo. Tem um prédio em Harvard, o Jorge Paulo Leman. Exatamente. Mas, ô Marinho, eu só queria falar uma coisa que você me decepcionou, porque eu esperava uma gravata sua. Não pode... Ó, o Temer... Esperava uma gravata. Não, nem então. Eu estaria respeitando. Não é informal. É o Dress Code. Eu estaria sendo violento. Doutor Brown ali também. Ô, ô, Marinho. De volta pro futuro. Marinho, deixa eu falar sério agora. Diga no que... Vamos lá. Eu preciso trazer nesse programa... Não, não, eu não tenho a menor... Não sei nem o papo que se leva. Não dá nem pra... Você não tem idade, amigo. Você não sabe nem pedir a sobremesa. Como é que pega no talher? Como que perde a sua caipirinha? Quem sabe daqui 15 anos você não chega lá. Tomando 20, uma babalha. Era bonito um karaokê depois. Espera aí. Espera aí. É o Temer cantando Menina Solta. Sem gracejo. Chega. Sem gracejo. Não renunciei. Eu preciso trazer nesse programa o Orlando Silva. Sim. Porque o Orlando Silva está sendo... Atacado. Atacado. Não, não pode atacar. Pelo PCdoB. Não, mentira. Pelos próprios eleitores. Porque ele foi na manifestação? Há uma confusão. Mas... Antes Orlando Silva, que Queiroz e prestar continência para o boneco do Roberto Jefferson. Orlando Silva, ok? Orlando Silva. Tá legal. Queiroz que ele fez, né? Já tá subindo pelo lado esquerdo. Já tá passando pano pra esquerda, já. Não lembro o que ele fez. Vamos lá. Você que não sabe dialogar, amigo. Não lembro o que ele fez. Dialogar, respeito ao contraditório. Pera lá. É fundamental. Vai brigar na mente. É o contraditório, mas não lembro o que o cara fez. Não vamos começar com briga. Presta continência para o Queiroz. Tá vendo aí o cordão? Eu não presto continência para ninguém, não. E nem vou fazer o povo da corte. Não vai brigar.